Olha só gente, uma caminhada aconteceu ontem aqui em Três Lagoas em alerta sobre a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes. A ação ocorreu na quinta-feira, dia 16 de maio, data em alusão ao Dia Nacional de Combate à Exploração e o Abuso Sexual Infantil. A nossa equipe acompanhou essa caminhada, vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola. Na manhã de quinta-feira, 16 de maio, representantes de entidades ligadas à proteção à criança e ao adolescente participaram da caminhada Faça Bonito. O objetivo é mobilizar e sensibilizar a sociedade para o compromisso de proteger os menores de um crime que muitas vezes é cometido no silêncio e dentro de casa. Como explica a secretária municipal de assistência social, Daiane Carolina. Bom, a caminhada hoje tem como foco, não é uma celebração, mas é em alusão ao dia 18 de maio. É uma data, na verdade, muito triste, porque foram crianças, é uma criança que foi abusada sexualmente e teve uma morte muito trágica, chama Iracele. Então, esse dia hoje, esse dia D, é para chamar a atenção da população, para que a gente tenha a consciência e a informação. Na verdade, nós queremos ter multiplicadores, para que as pessoas saibam que nós temos meios de denúncia, que nós temos meios para atendimento das crianças e adolescentes vítimas de abuso de exploração sexual. E quem sabe um dia a gente reduzir ou erradicar esse tipo de violência contra criança e adolescente. Com faixas e cartazes, a caminhada iniciou na matriz da Igreja Católica, Sagrado Coração de Jesus, e seguiu para a Praça Hamstebit, na área central. O conceito da campanha traz a ideia de quebrar o ciclo da violência, significa convocar a sociedade e ouvir, ter empatia e cuidado com as crianças e adolescentes. De acordo com a Secretaria de Assistência Social, diversas ações têm sido realizadas em Três Lagoas, no combate a esse tipo de violência. O nosso trabalho está em cima da informação e da sensibilização e conscientização das pessoas em relação a isso. Então, o trabalho é feito o ano todo pelo CREA, Centro de Referência Especializada da Assistência Social, no qual tem uma equipe que faz tanto os atendimentos às vítimas quanto as questões de orientação. E nesse período de maio é onde a gente potencializa as ações, com reuniões, com capacitações para os professores, para a rede, para que eles possam identificar algumas ações, alguns comportamentos de crianças, para que a gente possa fazer os atendimentos. A gente faz também capacitações com as entidades e com todos aqueles que estão envolvidos no atendimento de crianças e adolescentes. A caminhada é uma das ações que estão sendo realizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social para chamar a atenção de um crime que, em maioria de suas vezes, acontece dentro de casa e no silêncio, que é a exploração e o abuso sexual de crianças e o adolescente. De acordo com dados da Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, a SEJUSP, entre janeiro e maio deste ano, foram registrados 27 casos de abuso sexual, sendo 19 contra crianças e adolescentes em Três Lagoas. Em todo o ano passado, foram 58 ocorrências desse tipo, número considerado alto. E é preciso estar atento ao comportamento dos filhos, como explica a diretora de proteção da Secretaria de Assistência Social, Rosimeire Cardoso. Nós temos os dados que, em 2023, que chegou até a pasta do CREAS, da proteção especial, 32 casos de abuso sexual em Três Lagoas contra criança e adolescente e 4 casos de exploração sexual. É um número considerado alto, porque é uma violência que não se deve acontecer, né? Essa negligência, porque a maioria das vezes, essa negligência acontece dentro de casa, com as pessoas próximas. A data 18 de maio é em memória ao caso da menina Araceli Crespo, de apenas 8 anos. A história da criança que foi raptada, drogada, estuprada e morta no Espírito Santo. Ainda hoje, é cercada de mistérios. 18 de maio, reforça a necessidade de seguir no combate a todos os tipos de violência contra crianças e adolescentes. E buscar ajuda e, o principal, denunciar. Os pais devem estar atentos ao comportamento da criança, porque essa criança, quando ela sofre o abuso, ela demonstra que ela está em sofrimento. Então, qualquer mudança de comportamento dessa criança, os pais devem denunciar no DISC-100, que é o órgão que recebe essas denúncias e encaminha para a delegacia, para o Conselho Tutelar, para o CREAS, para a rede de proteção da criança e do adolescente.